Atenção com o Zé de Choque, vem frente! Neste quinto dia de apagão aqui no estado do Amapá, começa a subir a indignação dos moradores com a situação. Falta água e luz. Nós estamos na cidade de Santana, cerca de 20 quilômetros da capital Macapá, onde a tropa de choque da Polícia Militar reprimiu um protesto de moradores que cobram o restabelecimento da água e da energia aqui nessa região. Estou achando uma coisa muito ridícula isso que está acontecendo. A senhora está há quantos dias sem luz? Nós estamos uns dois, uma semana, uma semana todinha sem luz aqui, não tem condição mais, é por isso que a gente está reivindicando isso aqui. Nós queremos chamar a atenção dos políticos, entendeu? Que no tempo de eleição estão aí batendo na nossa porta. E agora nós queremos ajuda, nós queremos ajuda, entendeu? A gente não tem que aceitar mais isso, a gente tem que ir para a rua manifestar e ir atrás dos nossos direitos, porque a gente tem fome, a gente tem criança aí em casa, até os nossos alimentos já estão acabando, os nossos alimentos estragaram. O que a gente não aguenta mais é tanto sofrimento, é de dia, de noite, de beber água quente, a gente está aqui dentro da casa, a gente não sabe mais o que fazer, né? A gente está sem internet, está sem comunicação, está sem nada. Isso não é justo com a sociedade. Para uns tem, para outros não tem, e não é assim, não é justo isso. Nós estamos fazendo esse protesto porque vai fazer cinco dias que nós estamos sem luz e sem água. Está uma precariedade aqui no nosso bairro, tem pessoas deficientes, que não tomam um banho, que não estão conseguindo nem tomar a água porque não tem água, tem pessoas que não têm dinheiro para comprar um gelo, uma vela. A gente está em total calamidade aqui, a gente está pedindo socorro, a gente quer uma resposta da deficiência pública, dos recursos humanos, porque está difícil para a gente, cara, está difícil viver essa situação. Tem gente que não tem dinheiro para comprar nada, cara, as comidas do pessoal já estragaram, foi tudo aí, a gente está pedindo, por favor, que alguém faça alguma coisa para a gente, pela gente, que alguém olhe para nós, porque a gente está pedindo socorro. Estamos aqui numa manifestação aqui, em Soltamapá, num apagão, está entendendo, mano? Nós não vamos deixar de graça, está entendendo? Porque aqui a comunidade está revoltada, tem gente doente na quebrada, tem gente deficiente pesquisando, está entendendo, da energia. Ela não quer briga, porra, ela não quer quebrar nada de ninguém, acho que é só uma resposta da deficiência pública, de todo mundo, uma resposta de alguma coisa, está entendendo?